Música Se precisar de papel cartão preto, lã branca, um potinho pequeno, adesivos de bolinha preto, tesoura, cola, tinta em spray preta, um cachecol pequeno vermelho ou uma fita vermelha e um saco de bolas. Comece enchendo duas bolas, uma num tamanho médio e uma num tamanho pequeno. Pegamos um copo para fazer de base e colamos a bola maior nele. Em seguida, colamos com durex a bola menor em cima da bola maior para fazer o formato do boneco de neve. Em um pote, vamos colocar muita quantidade de cola e em seguida vamos colocar o fio de lã dentro desse pote até que ele fique bem molhadinho com a cola. Com o fio molhado, vamos passar aleatoriamente por toda a bola, fazendo assim o boneco de neve. No papel cartão, faça dois círculos iguais e cole um no outro, fazendo com que ele fique bem durinho. Música Para fazer a parte de cima do chapéu, peguei uma embalagem de café Nespresso, pintei de preto e colei nas abinhas que eu acabei de fazer. Música Para dar um acabamento mais fofo, peguei uma cola com glitter branco para fingir que a neve dá um destaquezinho no chapéu que é todo preto. Música Faça também no papel cartão uma boquinha. Música Quando seu boneco de neve estiver seco, cole os adesivos de bolinha, como os olhinhos e os botõezinhos. Música A minha avó fez um mini cachecol de tricô super fofinho para os nossos bonecos de neve. Se você não tiver essa opção, bote uma fita vermelha normal que vai sair tudo lindo também. Música 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 Música